E voltamos com mais Nobunaga's Ambition Awakening Bom, vamos esperar aqui o clã Miyoshi Decidir o que eles vão fazer da vida deles Porque nós vamos ter que defender os castelos a partir de agora, né? Eu vou avançar aqui Eu vou apanhar se eu não fizer nada, né? Vamos fazer uma Covert Ops aqui Vamos arrasar Vamos começar a sabotar os caras aqui Acho que eu vou sabotar lugares que eu tenho chance Só pra eu ganhar um ponto com o meu personagem aqui Vamos vir aqui arrasar Esse é o atendante aqui pra ele pegar nível Ali em cima eu posso incitar, né? Vou tacar fogo no castelo Vamos incitar aqui Low Não vai dar certo, não Nível muito baixo pra poder dar certo E aqui? Deixa eu ver Aqui A chance é alta, né? Vamos ver Vamos deixar acumular soldado aqui Uma coisa interessante Aqui não tem nenhuma Arrow Tower sendo construída agora, né? Deveria Mas não tem dinheiro Eu vou tá pegando Isso é interessante aqui Eu queria tá pegando Equestrian Mas eu preciso de um conservador Pra pegar Gunner Ele precisa de um Progressista Standing Army Vai aumentar a quantidade de soldado que eu tenho Isso seria muito importante Infraestrutura de defesa Aumento tanto que o castelo tem de HP Isso é bom pra defender os castelos que a gente já tem Mas não vai ajudar o clã A ter mais comida Eu vou pegar Irrigation Será que seria bom pegar Irrigation Canal Ou Hot Spring Therapy? Vamos pegar Hot Spring Therapy Que aumenta a velocidade que os soldados enchem a vida deles Eu acho que não tem mais nada que a gente possa fazer aqui Os ataques do clã Miyoshi vão começar E a gente vai apanhar Não tem nem como negociar com eles aqui, ó Eles não aceitam Eles não aceitam nada com a gente Eles são extremamente hostis Mandar alguém na corte imperial Perda de dinheiro também Não tem como Vamos ficar amigo do clã Otomo de novo Preserva a aliança com eles Será que eu deveria fazer de plano? Ah, já estou fazendo com o clã Shimazo Ok Não tem nem como virar vassalo, né Acho que o clã Miyoshi já é vassalo do Shogun, né Então não tem como virar vassalo de alguém que já é vassalo Humor? Não, não quero tirar ninguém de lá de cima Não é meu interesse, não Vamos vir aqui Não dá pra fazer nada aqui porque não tem labor, cara Que droga Que merda Precisa de labor, cara Labor, trabalho Boa Sabotamos o castelo do cara ali Agora tem labor Agora tem Vamos vir aqui Eu tenho que fazer Arrow Tower Pra poder me defender É a única maneira de me defender aqui Se eu não me defender dos ataques aqui eu estou ferrado Beleza Hot Spring Therapy Olá Quando os caras virem me atacar Eu vou mandar todo mundo pra lá No castelo Não tem nem como Destruir Caramba não, cara Destruir o vizinho ali não, cara Lá em cima não, bicho Deixa o vizinho em paz Eu vou eu mesmo fazer as bases no castelo ali pra defender Boa De novo Mais uma Arrow Tower Vamos fazer Se eu fizer várias Arrow Tower Durante o cerco A chinela canta Tem uns caras aqui que eu poderia Ó Lupar esses caras de nível aqui Eu vou pegar esse cara aqui Até lhe ocupar de nível O clã Mori tá indo pra cima do cara ali Ficar amigo do clã Shimazo Um stand de aliança A Peace Tribe Pra poder ter gente Vamos ficar amigo da tribo aqui Incitar Por que eu faria isso aqui? Vamos incitar a revolta aqui Ah, não dá Filho de uma égua Não vou fazer isso não Esse cara é aliado do clã Mioshi, né Talvez o clã Mioshi nos ataque Com o aliado dele também Eventualmente Mas se a gente não fizer base de defesa A gente tá ferrado Vamos gastar toda a nossa grana pra isso Ok Objetivo Precisamos capturar um castelo Ok Adicionamos mais uma Arrow Tower aqui Eu acho que seria uma boa Adicionar mais uma, né Durante a batalha de cerco Eu acho que só Arrow Tower Seria inteligente, né Training Grounds Pra aumentar o número de soldados de defesa Vou fazer Training Grounds também Vamos lá Pra aumentar o número de soldados, né Deixa eu ver aqui Será que seria inteligente da minha parte Tentar tomar esse castelo aqui do clã Mioshi Ou eu vou apanhar? Será? Vamos tentar tomar esse castelo aqui Target Deixa eu mandar Esse cara não vai Esses dois caras aqui Talvez E esse cara aqui em cima Com certeza Vamos ver Será que vai ter muito soldado pra 141 mil soldados Aí é foda, bicho Vamos ver Vamos militarizar Vamos militarizar Militariza ali E prepara pra atacar aquele castelo ali As vezes é melhor atacar o inimigo Antes dele atacar a gente Dois caras foram promovidos ali Dois caras foram promovidos ali Castle Raid parece melhor Castle Raid parece melhor, não é? Castle Raid parece melhor Tem bastante gente aqui Eu vou pegar a tática Desse maluco aqui Quando a gente estiver cercando o cara em batalha Quando a gente pegar o cara em pincer ataque Ele vai apanhar mais Ok É a melhor coisa que dá pra fazer aqui Deixa eu ver os outros caras Não tem nem como adicionar ninguém aqui mais, né? Deixa eu ver se o clã Otomo pode dar reinforce aqui Ele não pode O clã Otomo não pode atacar ninguém Droga Ele tem 40 de friendly O clã Shimazo tá cooperativo ali Deixa eu ver um negócio Eles estão 6 meses Esses aqui estão 9 meses Olha Vamos ver Talvez seja uma ideia mais ou menos Mais digerico fazer isso Tentar atacar o castelo dos caras Do que uma ideia inteligente Ok Agora tem mais gente pra defender o castelo aqui Tem 5 mil soldados 5.400 Vai ser bom Vai dar bom Vai dar bom Vamos pegar todo mundo daqui Vamos vir pra cá Vamos começar a ocupar Ah lá Quando a gente ocupa Isso é interessante Olha isso aqui que interessante Quando a gente ocupa a terra do cara Ele é obrigado a vir defender, né? Agora tá vindo 8 mil ali Vamos lá Vamos lá Dá pra assimilar a tribo Vamos tentar assimilar a tribo aqui Mas vamos botar pra marchar Vamos ver Recua aqui com esses caras aqui Aqui tem 16 mil soldados Será que dá pra bater? Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra bater nesse merda aqui Vamos ver Não, jogo O jogo tá dando a... Olha isso aqui O jogo tá dando a volta aqui Troll Olha só Vamos tentar pegar esses caras aqui Sempre em menor número Toda vez que a gente pegar o cara em menor número A gente vai fazer isso aqui Você vem pra cá Vamos ver Um... Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu acho que o cara vai tentar dar a volta, né? Vamos ver. Não dá pra deixar o cara voltar. Não dá pra deixar o cara voltar. Nossa, toma! Caramba, acabamos com o cara. Espera aí. Mata o cara então, acabamos com ele. Não dá pra deixar o cara. Essa vitória vai servir pra prejudicar um castelo que não vai mais poder marchar. Ah lá, capturamos o oficial inimigo Ah, empregar Não Bom, se eles me... Ah, será que eu consigo fazer ele se juntar a gente? O que será que dá pra entregar pra ele aqui? Ah, ele quer um castelo Por cinco anos Eu acho que a gente conseguiu Ah, em cinco anos Ah, eu acho que vai... Vamos lá, vamos pegar ele Beleza, conseguimos um oficial aqui E a gente ferrou com o clã dos caras aqui Porque agora eles vão ter que defender aqui Aqui tá vindo, aqui tá vindo, deixa eu ver Aqui embaixo não foi pra cima, né, do atacante ali Cinquenta dias Sessenta dias Aqui leva quanto tempo? Oitenta Esse aqui tá com trezentos, volta Esse filho aqui Esse cara aqui com oito mil tá vindo, vai apanhar Olha os caras voltando aqui, bicho Os caras tão tudo voltando Caramba, os caras tão voltando Vamos lá, vamos brigar aqui A gente fodeu com os malucos Vou capturar os dois objetivos aqui Vai ser tudo meu aqui Vai tá ferrado esse cara Ele tem pouco ataque Eu tenho muito ataque e muita defesa Ele tá ferrado Se a gente conseguir Através de sucessíveis ataques Enfraquecer o inimigo A gente ganha Meu irmão Segura aqui Destrói aqui Já tá morrendo, gata Ele dá um dano até que bom, hein Ele acerta a gente Igual a gente acerta ele Ele também tem ataque concentrado Se eu não me engano Só na estratégia, galera Estrategia Arrê Ocupamos o ponto Esse cara tá voltando Esses caras aqui Estão segurando aqui O máximo que dá É o jeito Deixa eu ver Clã Caguei pra esse clã aqui Deixa eu ver um negócio Tem 11 mil babacas Vindo aqui Esse velho volta Esse cara tá vindo aqui Defender Talvez não dê Esse cara Ih, o velho vai vir aqui agora Vai acabar com a gente Quer ver? O inimigo não tem supply Ah lá A gente capturou um castelo Repara os urgentes Faz aqui Não é nem o castelo Que eu queria Mas a gente capturou Ah Eu não quero lutar Com esse cara aqui Esse cara vai encher o saco Vamos vir direto pra cá Que a gente acaba Com o maluco ali Na estratégia Estratéria Esse cara vai Ir embora Provavelmente Esse cara vai fazer mais nada Ele vai vazar Ah, arrasar Não, arrasar ali em cima Ele fica mandando arrasar Lugar aleatório Não quero arrasar O castelo dos outros não Vamos matar Ai, não Agora tem mais um aqui Aí é complicado O miyoshi vai dar trabalho aqui Será que eu consigo apontar Um Lorde aqui? Nesse castelo aqui Vamos ver Aponta logo um filho poderoso aqui O negócio aqui é o seguinte 11 mil 8 mil Caralho A gente vai apanhar 2 versus 2 Será que eu consigo? Esse filho Será que ele chega a tempo? Acho que nenhum Desses personagens Chega a tempo De eu conseguir defender Esse castelo aqui Deixa eu tirar Esse castelo aqui Do modo de defesa Eu queria que esse cara Chegasse aqui Com 8 mil soldados Vamos ver se a gente consegue Ganhar a batalha É 2 contra 2 Cara Eu acho que dá pra ganhar a batalha Vamos ver Vai ser uma batalha Com objetivo Nós somos muito mais fracos Do que o cara Eu vou pra cima Opa Droga Não O cara me deu tiro Velho Nível 100 De mosquete Aí não Porra Volta Não tem como não Galera O cara me deu um tiro De mosquete Velho Tá de sacanagem Comigo Porra Bate com esse merda aqui Será que tem como fazer Uma negociação agora Deixa eu ver Ele não aceita É um merda É um babaca Ele nunca vai aceitar Ele nunca vai aceitar Negociar Tá nossa Eu tenho soldado Pra lutar aqui Deixa eu ver Ô jogo Me deixa selecionar O castelo Caralho Eu quero selecionar O castelo Aê Dá pra vir pra cá Com o filho dele Agora eu vou ter mais gente Pra lutar Não vou? Eu acho que eu tenho Bem mais gente pra lutar Vamos lá Vamos salvar de novo Senão aquele cara vai pinçar O meu castelo ali Embora eu vou ter soldado O cara vai pinçar O castelo ali Vamos tentar batalhar Aquele era Aquele cara vai atirar em mim Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Eu vou morrer aqui Boa, boa, consegui fazer O cara voltar Agora eu consigo atacar aqui Vamos ver Pinça esse merda aqui Vamos acabar com ele rápido Boa O cara não morre, bicho Morreu Acabamos com o cara aqui Esse cara tem nível 6 de mosquete Esse cara vai acabar com a gente Ele vai dar um tiro só no No Kunitka E o Kunitka vai morrer Vamos lá, peraí E você pra cá Vamos devagar O cara vai dar um tiro na gente A gente vai ficar na merda Até agora ele não atirou Ele vai botar um por um pra correr Mas vamos lá Ele tá morrendo Olha isso, galera Tudo bem, pode ir Ok, recua Tudo bem Vamos ver quem morre primeiro Se vai ser eu ou ele Se vai ser eu ou ele Ok Não tem mais soldado inimigo Vindo aqui Caralho Que sorte, galera Volta a base Esse aqui vem pra cá Esse castelo aqui vem pra cá Defesa Maluco O clã Mioshi tá aprendendo Como é que se luta Contra os Os filhos aqui do clã Tem 15 mil soldados Vindo aqui Fudeu Esse cara vindo aqui Vai dar trabalho Eu acho que dá pra enfrentar Vamos ver Esse negócio de proposta É muito Vou ter que fazer Diplomacia de novo Aqui, né Manda lá Alguém pra reforçar Pronto Será que Será que a gente consegue Ficar vivo aqui Esse cara tá dando Uma volta gigantesca aqui Dois mil Oito mil Eu acho que eu vou conseguir Defender Eu vou conseguir defender Vamos ocupar aqui Que fica difícil Do inimigo se locomover Eu não vou atacar agora Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pro castelo Que eu vou poder pegar o O Kunitika E marchar Pra flanquear Esse maluco aqui Esse cara vai perder Um por um Dos soldados dele Caraca Dez mil Ele tá mandando mais Velho Ah Desgraça Ah Um por um Cada vez mais Ele tá mandando Cada vez mais gente Aqui Ele não aceita paz Bicho E se eu pedir pro Shogun Eu queria pedir O Shogun Ninguém faz paz Com a gente Deixa eu ver Eu posso pedir reforço O castelo Não é adjacente O clã Shimazo Pode medir a paz O clã Shimazo Não vai me ajudar Eu não tenho aliados É É Sempre difícil Quando você não tem aliado Né A militarização Terminou em alguns Castelos aqui Mas não dá nem pra marchar Não dá nem pra marchar Vamos mandar esse cara aqui Se a gente derrotar Se a gente derrotar esse merda aqui Se a gente ficar derrotando os caras Daquele jeito Ah Eles tão voltando É uma impressão minha Eles tão tudo voltando aqui Tem um ou outro vindo pra cima E o outro tá voltando O cara vai ficar ocupando o condado aqui Enchendo o saco Beleza Não tenho o que fazer aqui Ele vai ficar enchendo o meu saco Vamos lá Vamos lá Que coisa chata Velho O cara vai ficar Vamos esperar um pouco aqui Esperar nossas habilidades Encherem um pouquinho pra gente brigar Esse cara não tem nada Ele não tem nenhuma habilidade Ele não tem nada Caramba, o cara tá apanhando muito Ele tá tomando 200 de dano por segundo Nossa O cara não aguenta não Caramba Já era Agora eu vou fazer o seguinte Eu não sei se eu volto imediatamente Eu tomo o segundo castelo agora Vamos tomar o segundo castelo agora Aquele castelo que a gente marcou como target O cara tá ocupando ali Mas ele já já vai vir pra cima também Aqui tem 3 mil Aqui tem 5 Olha 800 Caramba Que demora pra encher os soldados aqui Vamos abandonar o cerco Então Abandona e volta pra casa Vamos abandonar Que senão a gente tá ferrado aqui Ah não, cara Que merda Não tem nem como defender aqui Assim que a gente voltou O cara atacou É coisa de babaca Isso não é normal não Isso não é normal nem Fodendo Aqui tem mil Aqui tem mil Ele tem pouco soldado Eu consigo defender Mas isso não é normal, cara Não é normal fazer isso A inteligência artificial Mandar isso não É normal isso, galera Não é normal, né Eu não sei se o castelo dá conta Vamos tentar, né Vamos ver Acho que já tá na hora de fazer defesa aqui, né Essa base aqui como assistente E essa aqui Devotion Devious Coloca mais um cara aqui pra liderar durante o cerco que vai acontecer Com certeza vai acontecer um cerco aqui Arrow Tower Vou colocar um cara pra fazer aqui Não vai ser fácil Vamos ter que defender aqui Esse cara nem vai atacar a gente Ele vai só voltar pro castelo dele O maluco aqui Tô a fim de pegar esses caras e tudo E mandar pra cá Ah, tão esperando aqui Droga Esses aqui conseguem tretar ali, né Aqui tem bastante gente pra defender Se esse cara vier pra cá Esse outro vai dar a volta Eles estão dando a volta pelo território deles ao invés de vir pelo meu território Eu não sei se isso é inteligente da parte deles ou é burrice Ah lá, dois Dois Ok O velho tá doente galera O velho tá doente O líder do clã Tem uma chance dele morrer ou esse ano ou no próximo ano Eu tô achando que ele vai morrer Eu tô achando que ele vai morrer Eu tô achando que ele vai morrer a qualquer momento No próximo ano provavelmente ele vai morrer Já chegou a hora dele, né Ele já tá na idade, já Já dá pra vir pra cá Vem pra cá Ele tá fraquinho, cara Ele já tá com os status baixíssimos pra poder batalhar Ele vai dar pouquíssimo dano Olha aqui Tem dois mil Mil e quinhentos Ele tá Os caras tão mandando todas as tribos virem pra cima de mim Porque eles não tem condições de lutar comigo Com todos os soldados Eles apanham Oh, filha da... Ataca aqui, mano Vamos lá Vai acontecer de novo De novo a gente tem vantagem contra ele Ele vai perder Ele vai ficar recuando O que eu vou fazer contra o inimigo aqui É simplesmente matar Eu vou matar o inimigo Pra ele não poder marchar novamente contra mim Senão ele vai marchar toda hora Eu vou usar o exército de papai aqui Pra destruir tudo que tiver aqui Segundo... Tchau, tchau. Vou matar esse cara. Eu não vou deixar esse cara vivo. Eu vou destruir, eu vou tomar esse ponto aqui e depois eu vou acabar com ele. Morreu! Ficou acercado. Já era. Você está ferrado agora, maluco. Já era. Morreu. 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 Acabou. Eles vão vir com mais e mais soldados agora. Isso é chato, não é? Morreu, agora! Talvez eu até tire Eu vou deixar o modo de defesa Porque o cerco vai ser muito mais fácil de fazer Conforme eles forem morrendo No meio do caminho, que nem mosca, né Dá pra tomar esse lugar aqui? Acho que não tem como tomar esse lugar aqui Eu vou ter que começar a sabotar os caras aqui Não tem como, não tem dinheiro Nem labor Quer dizer, tem dinheiro, mas não tem labor É isso que tá faltando Opa Shingen Takeda virou sacerdote Um aleatório mudou o nome ali Vamos destruir aqui Destrói o caracelo do cara aqui Pra poder atacar depois Estão vindo os caras aqui Eu tenho 28 dias só de defesa aqui O castelo vai se defender em 10 dias A gente vai ter gente suficiente pra fazer o cerco Eles não Eu creio Vamos lá Batalha Sim Takeda virou sacerdote Takeda virou sacerdote Aquele cara não tá atacando não, é? Aqui já era Derrotamos a tribo aqui do cara Aquele cara não tá atacando não, é? O que é isso? Beleza, agora a gente está muito forte Vamos descansar Vai tomar Esse cara vai apanhar Beleza Será que ele vai morrer? Boa, recua A gente só está ganhando dos caras E eles estão toda hora vindo para cima Está difícil isso aqui Não, recuaram Recuaram a impressão minha Vamos atacar aqui Não tem mais uma ameaça Vamos quebrar o castelo na porrada ali Vamos negociar com o clã Shimazo Ah, agora não O clã Otomo Para fazer uma aliança vai demorar um tempinho Vamos mandar um cara aqui Eu quero que o clã Otomo Seja amigo da gente por mais tempo Esses caras, caramba Tem muita gente vindo para cima aqui Vamos ver o seguinte Recua com esses dois aqui Esses caras atacando a gente aqui São um baita de um problema Esse cara aqui com nove mil soldados vindo também é um problema Será que não é uma boa ideia desistir? Vamos desistir, vamos desistir Ah, volta Já causamos Já causamos estrago suficiente O cara destruiu o castelo todo ali Pera, pera O cara quebrou o castelo todo ali Eu não vi que o cara tinha destruído o castelo todo Vale a pena continuar Marcha aqui Vai para a porrada Eu não vi que o cara tinha quebrado o castelo inteiro ali Com aquela Covert Ops Agora foi foda Quanto tempo vai levar Será que vale a pena vir por aqui? Com o Mototika? Acho que nem vale a pena Vamos ver Não, eles tem muito mais soldados do que a gente A gente está sem o Daimyo É melhor recuar, galera Recua Beleza Vamos ficar amigos da tribo Ficar amigos das tribos aqui Eu acho que isso é o melhor que eu posso fazer nesse episódio aqui, tá? Eu já tenho quase cinco mil soldados para a defesa de um cerco aqui Esses caras não podem marchar porque eles apanharam feio O nosso Lorde está quase morrendo Eu tenho poucos soldados aqui Eu acho que eu vou encerrar por aqui Vou retirar o target daqui Remove Não tenho o que fazer No próximo episódio a gente vai estar Brigando com esses caras aqui E acabando com o que restou do clã Miyoshi Eu não vou roubar Eu não sei se eu roubo alguém do clã de cima ou ignoro Vou ignorar Arrasar seria interessante Bom, no próximo episódio a gente resolve isso Conseguimos tomar o castelo do cara aqui E sobreviver ao ataque do clã Miyoshi Que arregaçou O quanto ele podia Oh Será que tem como fazer aliança aqui? Não, não tem nem como É impossível fazer alianças ou Negociar com um clã que é hostil É impossível É isso galera Fui